A paz do Senhor Jesus, querido professor, eu sou Tia Mira, mais uma vez aqui com vocês, agora na quarta lição da turma do maternal do segundo trimestre de 2023. É uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês para transmitir um pouco das experiências que nós trouxemos para vocês neste dia. Então, Tia Mira vai ressaltar para você a importância de tudo começar com oração. E eu trouxe as mãozinhas, porque para orar, você precisa ensinar para as crianças que ela precisa orar quando for dormir, quando levantar, quando for comer, e ela juntar as suas mãozinhas para orar, agradecendo a Deus, conversando com o Papai do Céu, porque Ele é maravilhoso. Então, essas duas mãozinhas, professor, você vai usar em muitas aulas, porque é com a mão que nós ajudamos, são com as mãos que conversamos com o Papai do Céu, são com as mãos que nós comemos, são com as mãos que nós ajudamos as outras pessoas, pegando na mão de alguém que está precisando de nossa ajuda. Também é com as mãos que a gente abraça, professor. Então, é muito importante você fazer essas duas mãozinhas. Então, vamos começar com a breve oração? Papai do Céu, muito obrigado por mais uma aula maravilhosa. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui para aprender a lição da Escola Dominical. Ó, Papai do Céu, nos ajude a compreendermos aquilo que nós precisamos ouvir de Ti e aprender de Ti, Papai do Céu. Muito obrigado pela vida, obrigado por tudo, Papai do Céu, em nome de Jesus. Amém. Eu orei, professor, como se tivesse a criança orando, porque você vai falando e ela vai repetindo. E aquela repetição vai fixando no seu coração. Como é que ela deve conversar com o Papai do Céu? Salientando para ela que Papai do Céu é o seu amigo que está com você em todo o tempo. Então, a primeira coisa é orar. Depois, agora vamos louvar, agradecendo ao Senhor, louvando e engrandecendo o nome dEle, porque Ele é bom. E aí, aqui, ó, tem o versículo nessas mãozinhas, onde você vai falar com ela várias vezes para ela memorizar. Então, professor, é muito importante que você repita várias vezes, você depois pode até confeccionar uma mãozinha para ela levar para casa com o versículo completo, para ela entender que ela precisa orar e ter fé. Então, a lição de hoje, ela fala sobre Jesus cura uma mulher doente. Será que elas vão saber quem é essa mulher? Alguém pode até, alguma criança pode até falar, minha mãe está doente, minha tia está doente. Ou você pode incentivar perguntando a ela, você conhece alguma pessoa que está doente? E vamos falar sobre uma mulher que ela estava doente há muito tempo, crianças, muito, muito tempo mesmo. Ela já tinha ido para os médicos, tentando ficar curada da sua enfermidade. Ela já tinha tomado medicações, tomado remédio, ela já tinha procurado solução, ela tinha gastado todo o dinheiro dela, porque ela era uma pessoa que tinha muito dinheiro, mas a doença dela era tão séria que ela gastou todo o seu dinheiro. E ela não sabia mais o que fazer, mas ela procurou alguém que podia curar. Mas vamos ver, crianças, fazia muito tempo, viu? Vamos contar com quanto tempo fazia que ela estava, deixa eu ajeitar aqui que caiu, que ela estava com aquela enfermidade. Vamos contar? Porque é importante vocês contarem com as crianças, porque elas ainda não conhecem numeral. Então, que numeral é esse? Você vai repetir com ele. O número um. Será que só fazia um ano que ela estava doente? Não, criança, fazia muito tempo. Será que fazia dois anos? Não. Será que fazia dois anos? Será que eram três anos? Aí você vai contando com elas. Será que era quatro anos? Aí vamos contar? Será? Ainda eram muito mais anos, criança. Que número é esse? Cinco! Porque vai ter alguma criança que vai saber, ou todas. Cinco. Seis. Depois do seis, vem qual número? Sete. E aí, ao mesmo tempo que você vai perguntando a ela, você vai também apresentando a ela os numerais. Oito, nove. Dez. Onze. Doze. Por que é importante fazer assim colorido? Porque cada um fica diferente do outro, para não ficar uma sequência da mesma cor. Então, eu fiz assim, colorido. Então, essa mulher fazia doze anos que estava com essa enfermidade. E ela não aguentava mais, era muito sangramento. Vocês já viram? Vocês já levaram um corte, criança? Alguma queda que começou a sair sangue? Eles vão entender o que era aquela doença da mulher. Eles vão entender o que era aquela doença da mulher. Era muito sangramento, era muito tempo. Mas, Jesus chegou na vida dessa mulher. Como foi? Ela ouviu falar de Jesus. Jesus estava ali pregando para uma multidão. E chegou um homem pedindo o socorro de Jesus. Mas, aquela mulher ouviu falar que Jesus curava. E aí, ela foi atrás do socorro de Jesus. E ela ficou lá no meio daquela multidão. Porque tinha muita gente seguindo Jesus. Porque muita gente ouvia falar dos milagres que Jesus fazia. E ela também ouviu falar. E ela disse, se eu gastei todo o meu dinheiro em remédio e não consegui ser curada, eu vou agora procurar a cura nesse homem chamado Jesus. E ali, ela chegou no meio daquela multidão, rompendo aquela multidão. Porque ela não poderia chegar ali. Porque as pessoas que estavam muito doentes naquela época, não podiam chegar junto das outras pessoas. Mas, ela teve coragem. Ela teve fé. Porque precisamos, muitas vezes, romper o medo e ter coragem. Quando o médico diz que não tem mais jeito, mas Jesus, ele chega com a sua misericórdia. Você precisa ter fé. E precisa ensinar as crianças a terem fé também. Porque criança também passa por situação de enfermidade. Criança também vê o papai, a mamãe, alguém da sua família sofrendo muito. E ela pode ser usada por Deus para levar essa fé também para a sua família. E aquela mulher, ela chegou, tocou nas orlas, lá no finalzinho da veste de Jesus, da roupa de Jesus. E Jesus parou. Quando viu ela chegar, tocar nele, ela disse assim, Quem me tocou, discípulos? Mestre. Com tanta gente assim. Tu vai perguntar quem te tocou. Ele disse, sim. Ela tocou de maneira diferente. Ensina a criança a tocar de maneira diferente. Jesus, com sinceridade, com fé, com o coração quebrantado. E gera fé, e gera milagre. E ali, aquela mulher, ela foi curada porque ela teve coragem. Teve coragem de chegar até Jesus. Ensina a criança a ter coragem de chegar até Jesus. Muitas pessoas não querem chegar até Jesus para pedir o socorro a ele. Mas Jesus está pronto a socorrer. E aquela mulher, quando Jesus olhou para ela, ela disse, Foi eu, Senhor, quem te tocou. E aí, Jesus disse, vai em paz. É isso que diz o versículo que nós vamos trazer para você, professor. Passar. Depois que você contou toda a história, aí agora você veio falar sobre o versículo, a memorização. Você sarou, você sarou, por quê? Porque teve fé. O que é fé? A gente vê fé? Não. A gente sente, a gente conversa com Deus e Ele gera fé, gera coragem. Aí Jesus disse para ele, o quê? Vai em paz. E onde é que está escrito? Marcos 5, 34. Você sarou porque teve fé. Vai em paz. Marcos 5, 34. Então, a fé, ela vem ouvir pela palavra, aprender a palavra de Deus. Você ensina a palavra de Deus para as crianças e ali vai gerando fé no seu coração. E aqui eu trouxe mais um instrumento, mais alguns instrumentos. Na terceira aula, eu dei algumas sugestões dos instrumentos, de outros instrumentos, que você pode fazer esta bandinha para tocar e cantar com as crianças, porque elas gostam. Você sarou porque teve fé, você sarou porque teve fé, vai em paz. Onde é que está escrito? Onde é que está escrito? Onde é que está escrito? Marcos 5, 34. Isso aqui é um dos instrumentos, você confecciona o número de alunos que você tiver e mais alguns, porque você vai incentivar ele a trazer coleguinhas para a escola dominical. E você pode usar outros instrumentos para que ele também esteja animado, cada um com o seu. Você sarou porque teve fé, você sarou porque teve fé, vai em paz. Onde é que está escrito? Onde é que está escrito? Onde é que está escrito? Marcos 5, 34. Então, assim, você além de memorizar com eles o versículo para eles aprenderem, agora eles vão cantar, porque criança aprende com mais facilidade cantando. Aí vocês vão incentivar, ensinando os versículos cantados, chama-se musicalizado. Então, você ensina o versículo e depois canta o versículo em forma de música. Mas eu também trouxe aqui esta mala. Esta mala está representando que você está falando sobre cura. Assim como foi a terceira lição, esta também fala de cura. Que agora cura de uma mulher que estava doente há quanto tempo? Doze anos. E ali, aquela mulher, ela procurou Jesus para ser curada. Mas existia uma enfermidade também naquela mulher, que não tinha médico que curasse. Mas a fé em Jesus trazia a cura física e a cura também espiritual. Aí, que ela estava muito enferma, não só da enfermidade física, mas também do pecado. Porque todos nós nascemos com o pecado, todos nós nascemos com a desobediência. Olha, professor, isso aqui você faz um estetoscópio com um diadema, uma tiara. e ali você vai, bota na criança, coloca em você e chama um voluntário, uma criança voluntária e coloca aqui, ó. Aí você começa. Você está doente. Aquela mulher estava doente há doze anos. Você também está doente. Que será que doença é essa? Mas você não está com gripe, não está com febre. O que será que doença é essa? E a criança já começa a ficar assim, né? Ah, será que essa semana você desobedeceu a papai do céu? Isso aqui, ó. No coração da criança. Será que você desobedeceu a papai do céu? Será que você desobedeceu a mamãe? Será que você chamou um palavrão? Aí a criança começa a pensar, né? Você começa a falar de realidades que acontecem na vida dela. Será que você mordeu um coleguinha? Ah, seu coração está batendo muito triste. Espera aí. Deixa eu ver o que está acontecendo. Aí você começa a dizer para ela, você está muito mal. Olha como seu coração está sujo. Você vai para o soro. Seu coração está muito doente. Batendo com muita dificuldade. Ai, essa doença. Sabe que doença é essa? A doença do pecado, da desobediência. Está deixando seu coração sujo. Muito sujo. Mas Jesus, com o seu sangue purificador. Representado por isso que eu peço um soro, né? Seu sangue purificador. Ele pode limpar o seu coração e tirar toda a desobediência. E seu coração ficar assim, limpinho. Isso é o plano da salvação, professor. É muito importante você falar para as crianças o plano da salvação. Então, que você tenha uma boa aula. Que Deus abençoe. E compartilhe, professor. Curta. Comente para que outras pessoas também tenham as nossas sugestões da nossa aula. Que Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção PIX e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave PIX, que pode ser o nosso CNPJ. 11 120 490 0001 86 Nosso e-mail contribua arroba eadalp.org.br Ou nosso celular 819-8883-2755 Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves PIX para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86 E-mail contribua arroba eadalp.org.br Celular 819-8883-2755 Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. E-mail contribui para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrelima 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 Assembleia de Deus em A